Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração com o nome é um chip E só pra te avisar Se essa noite antes de ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Vem! Diz e ainda te amo Você em casa É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Se acaso de madrugada